Na comunidade de Fonseca, área rural de São José do Jacuri, no Vale do Rio Doce, a chuva veio acompanhada por ventos fortes e granizo. O temporal provocou uma série de estragos. Esta área ficou lotada de pedras de gelo. Olha só! Várias casas tiveram os telhados destruídos. Segundo os bombeiros, também houve queda de árvores em rodovias que ficaram interditadas. A gente está falando de São José do Jacuri, mas também em Santa Maria do Suaçuí. Vem, diretorzão! Felipe Ribeiro. Em Santa Maria do Suaçuí, a situação não está nada agradável, não, também por causa do temporal. Toda essa região aí, Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri, ali Água Boa, aquela região São Pedro do Suaçuí, enfim. Muitas cidades aqui da região leste atingidas pelas fortes chuvas.